A Maranata perdeu de novo e quem vai pagar a conta é você. Olá meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nesta segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, saiu mais uma sentença judicial em um dos processos que a Igreja Cristã Maranata moveu contra mim. Eu vou comentar essa sentença e também vou comentar os resultados que nós já temos em alguns outros processos que a Maranata tem movido contra seus ex-membros. E ao final deste vídeo eu vou apresentar uma sugestão para você que ainda é membro da Igreja Maranata ou de alguma outra instituição que vive de doações. E você está entregando o seu dinheiro mensalmente, na forma de dízimos, para essa instituição religiosa. E amanhã as coisas podem mudar, essa Igreja pode até se voltar contra você, como nós já sabemos. Enquanto você é obediente e útil, você é sempre tratado de uma forma, mas se por alguma circunstância qualquer você se tornar dispensável e não for mais útil à instituição, as coisas podem mudar. E você pode ser tratado de um modo totalmente diferente. Então, se isso acontecer, espero que não aconteça, você vai entender melhor os motivos do trabalho deste canal. Então, para que você possa se proteger de uma situação futura e indesejada, nós vamos deixar uma sugestão para você na parte final deste vídeo. Mas vamos aos processos. Se você acompanha o canal Maranata Anátema, já deve saber que a Igreja Cristã Maranata já arrastou a tribunais humanos uma grande quantidade de seus ex-membros. Dessa forma, a Maranata, ela simplesmente ignora absolutamente um ensinamento bíblico que reprova essa conduta, como indica o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Então, isso é Bíblia. É Deus. É a vontade de Deus. A nossa lista atualizada de todas as pessoas que a Maranata já processou está nos sites Seleiros e nessa relação já tem 75 alvos de processos da Igreja Cristã Maranata. Eu vou colocar o link dessa relação aqui na descrição deste vídeo para você conferir. Desses processos, vários já foram julgados e a Igreja Maranata tem perdido um atrás do outro. Por exemplo, só dos processos que a doutora Raquel atuou como advogada, já foram quatro processos julgados em primeira instância e a Maranata foi condenada a pagar as custas do processo e mais os honorários advocatícios. Nesses processos da doutora Raquel, nós temos o processo do irmão de Reginaldo, um processo do pastor Antônio Jorge e dois processos que a Maranata moveu contra mim, um penal e um cível. No meu caso, eu até gravei recentemente um vídeo com o título Maranata apresenta queixa crime contra pastor Solo. E nesse vídeo eu faço um comentário sobre a decisão judicial que rejeitou a pretensão da Maranata de me incriminar e o juiz mandou arquivar o processo. E agora, no dia 3 de maio deste ano, em 2021, a Igreja Maranata perdeu de novo. Saiu a sentença no processo cível que a Maranata moveu contra mim. Ela moveu contra mim no final do ano de 2019. Então, eu vou comentar rapidamente esta sentença, esta última sentença, que a Maranata perdeu, e vou mostrar que quem vai pagar esta conta são os membros da Igreja Maranata, aqueles que pensam que estão dando os seus dízimos para Deus, para serem usados nas causas bíblicas. Bom, como eu sempre faço, tudo aquilo que eu falo, eu procuro provar, demonstrar com documentos, quando existem documentos. E então, como vocês podem ver, vou mostrar na tela, esse é o processo que a Maranata moveu contra mim, ali no Fórum do Gama, Distrito Federal, do dia 18 de dezembro de 2019, pedindo uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. Da sentença, eu vou destacar apenas algumas coisas que eu achei interessantes para comentar aqui com vocês, tá certo? Na decisão do juiz, ele disse que a pessoa pública que adquire notoriedade ou projeção por se envolver com questões de interesse da coletividade, se sujeita a limites mais amplos de crítica. Ou seja, o juiz está dizendo que qualquer pessoa, física ou jurídica, que se exponha publicamente e se envolva com causas coletivas, não pode pretender ter a mesma sensibilidade de quem não se expõe. Quem se expõe, obviamente, se sujeita a críticas. Isso é o mais comum que a gente pode observar. Então, como a Igreja Cristã Maranata é uma instituição aberta ao público, com mensagens expostas em redes sociais, expostas na televisão, jornais, também em revistas, ela não deve pretender se esquivar de críticas, calar as pessoas que se refiram a ela, ainda que de modo mais ácido, entenderam? E mais adiante, o juiz disse, verifico que os vídeos postagens impugnados pela parte autora versam sobre assunto de interesse público, ligados à crítica do exercício religioso por ela veiculado, sobressaindo o ânimo de crítica e não o ânimos injuriante e véu difamante. O juiz disse que, nos vídeos do canal Maranata Anátema, que foram mostrados a ele, a Maranata mostrou vários vídeos para o juiz, e esses vídeos, ele disse que tratam de assunto de interesse público. Isso mesmo, o juiz disse que nós estamos realizando um trabalho de interesse público. Ele não disse que nós estamos falando mal da Maranata. Ao contrário, ele disse que nós estamos falando coisas que é do interesse das pessoas e da sociedade. E mais, ele disse que, no nosso conteúdo, ele não identificou nenhum ânimos injuriante e véu difamante, ou seja, ele olhou o nosso trabalho e não viu ali interesse de difamar ou injuriar a Igreja Maranata. Mas ele só observou a realização de críticas que são de interesse das pessoas. Em outras palavras, as pessoas têm o direito de saber aquilo que nós estamos mostrando no canal. E, por que isso, é do interesse das pessoas? Afinal, qualquer pessoa pode ser convidada para assistir um culto na Igreja Maranata, ou assistir uma programação, ali das suas redes sociais, ou mesmo da televisão. Então, essas pessoas, elas têm o direito de saber aquilo que nós estamos falando sobre a Igreja Maranata. É do interesse delas também. Entenderam? E mais adiante, o juiz disse que, como no caso em tela não se vislumbra a existência de dano, descabida se mostra qualquer compensação pleiteada a título de dano moral ou material. O juiz disse que nós não provocamos nenhum dano, nem material, nem moral à Igreja Cristã Maranata, de modo que não cabe nenhum tipo de indenização à Maranata. E, dito isso, o juiz deu a sua sentença, dizendo julgo improcedente os pedidos formulados por Igreja Cristã Maranata Presbitério Espírito Santense em desfavor de solo. Isso ficou claro para vocês? Se eu não fiz nada de errado, então a Igreja Cristã Maranata moveu um processo contra mim injustamente, pedindo aquilo que ela não tem direito. E, como a Maranata fez algo injusto, o juiz determinou o seguinte. Em razão da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, sem intercorrências, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa. Viram só? O juiz avaliou o zelo profissional da doutora Raquel e, com base nisso, ele condenou a Igreja Maranata a pagar, além das custas do processo, o percentual de 20% do valor da causa para a doutora Raquel, que neste caso é R$ 4 mil. E de onde vai sair este dinheiro? Acertou quem falou, dos dízimos dos membros da Igreja Cristã Maranata. E eu pergunto, os advogados da Maranata trabalharam de graça? É claro que não. Na Maranata, só você trabalha de graça. Você que limpa a igreja, que presta serviços voluntários à igreja, serviços tanto na igreja local, quanto nos manaíns, e assim por diante. Mas os advogados não trabalham de graça. Eles recebem. Eles não trabalham como voluntários para a igreja. Eles não estão doando os serviços profissionais deles por amor à obra de Deus. Só você faz isso. E quem pagou os advogados da Maranata para mover esta ação contra mim? Quem pagou isso? Acertou de novo quem disse que esse dinheiro veio dos dízimos dos membros da Igreja Cristã Maranata. Mas a Igreja Maranata, neste caso, ela usou o dinheiro para uma causa justa, para uma causa do Evangelho de Jesus? Não. É claro que não. Como nós dissemos no início, a Bíblia reprova quem leva os irmãos tribunais. É contra a Bíblia, é contra a vontade de Deus levar um irmão ao tribunal. E muito pior ainda quando você faz isso injustamente. Se Deus não aprova a conduta da Maranata ao me arrastar para um tribunal, quanto mais para me arrastar por uma causa injusta, pedindo aquilo que não é devido a ela. Vocês viram o que o juiz disse? Ele disse que a Maranata pediu aquilo que ela não tem direito, aquilo que não lhe é devido. E tentar arrancar de outras pessoas o que não é seu, o que não é seu direito. Isso é simplesmente uma injustiça contrária à vontade de Deus. Isso mesmo, irmãos. A Igreja Cristã Maranata usou o dinheiro dos dízimos dos seus membros para promover uma injustiça. E não para promover o bem ou uma ação bíblica. Ao contrário, usou o dinheiro que as pessoas deram, achando que estavam dando para Deus, e eles fizeram algo com o dinheiro que Deus reprova. Ou vocês pensam que Deus é um Deus que apoia a injustiça? Vocês pensam que Deus precisa, então, desse dinheiro para promover o mal, a injustiça? Essa é a questão. As pessoas doam o seu dinheiro para a Igreja promover a causa do Evangelho, e não para promover injustiça. Então, se a Igreja diz que precisa do seu dinheiro, e te convence a entregar, como se estivesse fazendo isso para Deus, para que eles possam promover o Evangelho de Cristo, mas usa o dinheiro para fazer aquilo que Deus não aprova, e que Deus diz para não fazer ainda por cima, então as pessoas estão sendo enganadas. E se você deu o seu dinheiro enganado, você pode pedir esse dinheiro de volta. Isso mesmo. Imagine que um estelionatário te convença a dar o seu dinheiro para ele, para ele fazer uma creche. E depois você descobre que ele não está fazendo creche em coisa nenhuma, mas ele está usando esse dinheiro para fazer outras coisas com o seu dinheiro, não é verdade? E para fazer coisas, inclusive, que você não concorda. Você não acha que você pode pedir, então, o dinheiro que você deu para essa pessoa enganado? Ah, mas eu dei o meu dinheiro para Deus. Sim, eu entendo que você pensou que estava dando o seu dinheiro para Deus, assim como muitas pessoas ainda pensam assim. Mas o fato é que você, na verdade, não estava dando o seu dinheiro para Deus. Alguém enganou você dizendo que precisava do seu dinheiro para fazer o que Deus quer, mas usou o seu dinheiro para fazer aquilo que Deus não aprova. E agora que você sabe que foi enganado, você não acha que pode, então, pedir o seu dinheiro de volta? Então, para que você possa ter certeza de que está dando o seu dinheiro para uma causa de Deus, eu vou dar uma sugestão, uma sugestão para você, para que você, então, sinta um pouquinho de segurança de que está dando o seu dinheiro para aquilo que Deus quer. Faça o seguinte, quando você der, então, o seu dinheiro, e você receber aquele recibo da igreja, ali, de quanto você está dando, escreva neste recibo o seguinte, Estou doando este valor para uso exclusivo nos fins aprovados pela Bíblia Sagrada. Faça isso, né? Peça para o tesoureiro assinar, né? Se for o caso também, o pastor, ele assina esses recibos, né? Com essa declaração e te devolva o recibo, né? Por quê? Porque pode ser que você precise disso depois, se você perceber que a igreja está usando o dinheiro para fins que não são os fins bíblicos, né? Então, você, neste caso, você pode pedir o seu dinheiro de volta, porque você deu aquele valor condicionado a um tipo de uso exclusivo. Entenderam? Ah, mas o tesoureiro da minha igreja e o pastor, eles não vão aceitar que eu faça esse registro no recibo. Ora, se uma igreja não aceitar que você diga que o dinheiro do dízimo, que está sendo doado, né, é para uso dos fins bíblicos, Então, você pode sair porta fora e não volte nunca mais neste lugar, porque isso já é uma declaração de que essa igreja está mal intencionada e que ela quer usar o seu dinheiro do jeito que ela quiser, inclusive para fins não confessáveis, tá certo? E se uma igreja se recusa a se comprometer a usar o dinheiro dos fiéis para a causa bíblica, para a causa do evangelho de Jesus, para a causa de Deus, então, isso já é a confirmação de que o dinheiro doado neste lugar não está sendo doado para Deus, mas para pessoas mal intencionadas. Entenderam? Afinal, qual seria o impedimento que a própria igreja, qual é a dificuldade dela declarar, né, ali no recibo, de que ela vai usar aquele dinheiro para a causa de Deus, né, para a causa do evangelho de Jesus Cristo? O que impediria uma igreja de fazer isso? Você não suspeita se alguém dizer que não vai fazer isso? Será que a igreja não está querendo usar livremente o dinheiro que ela arrecada, do jeito que ela quiser, mesmo que seja para um propósito antibíblico, e ela faça isso sem ter que te dar satisfação nenhuma? Irmãos, enquanto as pessoas não acordarem, esse cenário não vai mudar, e vocês vão continuar vendo pessoas fazendo farra com o dinheiro que deveria estar sendo usado exclusivamente para a propagação do evangelho, para a assistência fraternal, assistência social, e para a salvação de vidas. E o que nós temos visto? Nós temos visto o dinheiro dos fiéis sendo usado para comprar prédios, para promover injustiça, para enriquecer parentes, para fazer propagandas, né, para enriquecer os amigos do rei, as empresas dos amigos, para promover viagens internacionais para algumas pessoas privilegiadas, para construir verdadeiros monumentos em terreno que não pertence à igreja, mas que está destinado para usufruto de uma família em especial. Enfim, irmãos, acordem, né, a nossa sugestão, né, nós estamos deixando aqui para vocês, é que independentemente de que denominação religiosa vocês sejam contribuintes, coloquem em seus recibos uma declaração para, né, que essas pessoas que estão recebendo dinheiro se comprometam, né, a usar esse dinheiro exclusivamente para as causas de Deus, e não para a causa dos homens, né, e não para promover injustiças, para se apropriar do dinheiro para outras questões pessoais e particulares, tá certo? E muitas vezes que são contra até a vontade de Deus. Façam isso e depois peçam a prestação de contas, né, do seu pastor, né, do seu ministério, para que você conferisse o dinheiro que você deu, realmente, ele foi usado na causa de Deus, ou se você foi enganado. E se você perceber que foi enganado, né, tendo este recibo assinado pela liderança da sua igreja, você pode sim pedir o seu dinheiro de volta e depois você pode dar outra destinação a este dinheiro para uma causa social ou outra causa que você entenda que atenda à vontade de Deus. Agora, se você sabe que o seu dinheiro está sendo usado para causas diferentes daquilo que é a causa de Deus, né, se você já sabe disso, então você não é mais inocente, mas você é um cúmplice do pecado, de quem está enganando pessoas inocentes e usando o dinheiro dessas pessoas para uma causa contrária ao evangelho de Jesus. Pense nisso. E continue acompanhando os nossos vídeos, porque nós ainda estamos nos defendendo em muitos outros processos, né, que estão em andamento. E assim que estes processos forem julgados, nós voltaremos aqui para mostrar se a justiça de Deus e a justiça dos homens, ela está do lado da maranata ou do lado das pessoas que ela está processando. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine a sua mente, liberte seu coração e faça você prosperar na causa do evangelho. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho